Minha Gaita Pianata Meio na direita, no meio, dezoito dentes No pico até meio gente, quando está nos meus braços E assim, num grande abraço, conversamos eu e tu E aquece com ternura o peito deste chiro Pendurada nos meus braços, no aconchego do meu colo Acariciando meus veios, derroçando em minha bobaixa Eu sinto que tu te hajas, a rainha do universo E eu pra te passo o verso, te bolino, te mansinho Fica igual China, nem goza, me suplicando carinho Sei que há muito chegaste lá das bandas europeias Desgarrada dos parentes, na garupa de algum gringo Que nas festas de domingo, em ti tocava pra gente Te adotei, de repente perdido por teus apagos E desde então te tornaste a rainha deste pago Que nas festas de domingo, em ti tocava pra gente Que nas festas de domingo, em ti tocava pra gente Que nas festas de domingo, em ti tocava pra gente Que nas festas de domingo, em ti tocava pra gente